Olá, a Agenda Cultural está no ar para te mostrar as principais atrações que vão agitar o estado nesse fim de semana. Nessa sexta, a cervejaria Fratelli Regiane, em Pontal de Camburi, comemora o Dia Mundial da Cerveja, com pop rock da banda Marsu Frontini. No bairro aqui na Praia do Canto, rola o show de Daniel Cipresti, a partir das sete da noite. Às oito, Nano Viana canta Noel Libertador na Mata da Praia. Mais tarde, às onze, a banda Os Carreteiros se apresenta na trigésima quarta Festa do Morango, de Pedra Azul, em Domingos Martins. No sábado, às quatro da tarde, rola Ipa Day, com apresentações das bandas Cachorro Caramelo e Foxons, no Breeze, na Enseada do Soar. Mais tarde, a partir das nove e meia da noite, Vanessa Camargo traz a turnê Caça Like, a Vitória, e o Espaço Patrick Ribeiro, no aeroporto. Na região serrana, Luísa Andrade canta no Centro de Eventos Morangão, em Pedra Azul, às dez da noite. Já no domingo, ainda na Festa do Morango, de Pedra Azul, a banda Bras Itália se apresenta a partir do meio-dia. Se você gostou da Agenda Cultural dessa semana, não deixe de curtir e se inscrever no canal. E se quiser saber a programação completa, acesse o portal tribunonline.com.br. Legenda Adriana Zanotto